Hey, big up from Baku, Azerbaijan. We're watching that Todo Mundo is DJ. Ok? Fala, Sinara. E aí? Beleza? Bom, esse é o Todo Mundo é DJ, é um programa que eu tenho e que fala justamente do fato de que todo mundo... Ah, não é DJ, é difícil ser DJ. É uma ironia. Você tá aqui, a gente tá aqui em Baku, né? Com a Azerbaijão. Você ontem defendeu o título mundial pelo Brasil. E não foi dessa vez. Como que você se sentiu ontem? Eu juro que não é aquele aquele velho papo de quem participa de campeonato de ficar... Ah, eu já ganhei só de estar aqui e tal. Mas é verdade, eu já ganhei só de estar aqui. Eu tenho ido pra final. Ladies and gentlemen, Representing Brazil! DJ Chinara! E aí eu senti que essa etapa eu já tinha feito. Pra mim, pessoalmente, já era o auge mais importante. assim, eu queria ter uma uma visão boa. Passar uma visão boa pra ele. Um, dois, três! Bom, você conseguiu arrancar elogios do Eu Tenho Se Gravado. Vou botar na edição. Do Crafty Cuts. Eu pensei que ela era fresca, aboriginal, estilista, muito legal. Jazz e Jeff. Foi incrível. Nem imaginava chegar na finalíssima. Eu corri, lógico que eu me esforcei pra isso, mas até então, como foi a primeira vez que eu tô participando e coisa e tal, que viesse era o outro, sabe? E eu acabei passando da minha expectativa. E o que você aprendeu essa semana aqui? Trancada num hotel, num resort? Muita coisa, muita coisa. Talvez eu não tenha conseguido a tempo colocar em prática dessa vez. Por já ter trazido coisas prontas e tal. Mas no ano que vem, de repente, eu consigo, tanto na prática, que eu vou ter mais tempo pra praticar, quanto aproveitar o que eu aprendi aqui e encaixar no meu set. Tchau. Como é que é ser mulher no meio de um grupo de DJs tão sofisticado assim, que normalmente é composto por homens? Eu, pô, não pode falar a palavra. Eu acho do caralho. Então, eu espero que eu possa estar, de repente, ajudando a fazer as outras mulheres, que também existem outras mulheres DJs, realmente DJs. eu espero estar ajudando a fazer elas terem vontade e tipo, pô, legal. Vou me esforçar pra ir lá também, entendeu? Eu sou uma, realmente, você não precisa se preocupar sobre mim. Eu sou só uma mulher simples. Eu só quero que vocês conhecem, eu sou uma mulher regular, eu estou meio cansada, porque eu comecei o meu período. E se eu puder matar três mulheres agora, eu vou sentir melhor sobre mim. e se eu puder matar. Ano que vem? Não, 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 não. Aqui, ó. Body Tricks. Body Tricks com DJ Tinara. Aqui ela foi chamada de DJ Tinara, que é o nome asiático, da Euroasia aqui. Ela arrebentou aqui, eu tava aqui, Tinara Team Total. Thanks a lot, girl. Foi de foda. Você é demais. Estamos orgulhos de ter você no Team das Mulheres. Esse foi o Todo Mundo é DJ, direto de Baku, com a nossa campeã, DJ Tinara. Obrigada. Tchau.